Olá, meu nome é Cleito, eu sou cineasta, roteirista e um curioso do audiovisual. E esse vídeo é para análise do filme Kardec. O filme já saiu dos cinemas e agora está no Netflix. Mas calma, não há escola aqui. Apenas uma análise do roteiro. Em toda Paris, as pessoas estão enlouquecidas com essas mesas. Uma vida não cabe em duas horas. Fazer filmes biográficos não é uma tarefa fácil, pois contar a vida de alguém, os dias, meses, anos e poucos minutos. E com o filme do diretor Wagner de Assis não é diferente. Resumir em 110 minutos a vida de alguém com tantos fatos importantes, então escolher o que contar é sempre uma tarefa difícil do roteirista e do diretor. Eles vão ter que escolher que recortes irão ser apresentados na vida do biografado. Quais os fatos mais marcantes, quais dão uma boa cena. E no filme A Narrativa Criada envolve os principais pontos que o professor Rivell, Leonardo Vedeiros, que é o ator, teve em busca de consolidar o espiritismo. O filme segue uma linha narrativa linear, passando pelos principais pontos da vida do professor francês. E tem seus pontos de virada bem definidos. O ponto de virada é quando a história muda. E toda a história toma um rumo diferente quando o professor vai a uma sessão de mesas girantes na casa da Madame Plane Maison. Se a resposta fosse a mesma, deveríamos assumir que vem da mesma origem. E a partir daquele fato, sua vida vai mudar. Ele, muito cético, é fisgado pela curiosidade. Ele procura, então, descobrir o que seria aquele fenômeno que o envolve emocionalmente e racionalmente. em algo que é um mistério na França. Como é que as mesas giram? Seria charlatanismo? E a partir desse ponto, o público é convidado. Nós somos convidados a adentrar na pesquisa que o professor faz para desvendar o que está acontecendo ali. Somos, então, apresentados à curva dramática do personagem. São as mudanças que o personagem sofre no decorrer de uma história. E, normalmente, histórias bem contadas, os personagens passam por várias e várias transformações no modo de pensar, no seu modo de agir. E, com o professor Rivel, isso é bem feito. De um cientista cético, ele vai, no decorrer da narrativa, se transformando no codificador de espiritismo. Essa mudança em sua vida proporciona que ele tenha muitos aprendizados, dificuldades, horas de desânimo. Mas ele tem uma ajuda muito grande de uma personagem coadjuvante. Personagens coadjuvantes são aqueles importantes na narrativa que impulsionam e dão força para o personagem principal alcançar os seus objetivos. As cartas também. Afinal, somos estrelas gêmeas. É Gabi e sua esposa, que é Sandra Corvellone. Essa personagem forte que dá uma leveza e poesia na história. Ela assinou o professor nas horas mais difíceis em que ele até pensa em desistir. Uma cena bem trabalhada da interação entre os dois é a cena do jantar silencioso. Esse filme não é só uma história de um homem que abandonou o seu nome prestigiado de professor, cientista e reconhecido pela academia francesa para assumir o seu dono, mas também de vários assuntos que vão aparecendo na trama. Algumas questões que sugerem muita reflexão e o debate. Por exemplo, a intolerância, o preconceito, a miséria, a liberdade de expressão, o suicídio, a dualidade entre todo o poder da grande igreja católica, com seus dogmas, e de outro um Kardec com poucas pessoas fisicamente ao seu lado, mas toda uma espiritualidade ávida para abalar o velho mundo com as notícias dos mortos. E o filme tem uma fotografia muito bonita, que é de Nonato Estrela, com figurinos que correspondem muita época, uma estética de uma Paris bem produzida, com a cinematografia retratada com ambientes fechados, apertados, que clamam com algo para serem revelados com muitas técnicas de computação, e usando a cor e luz como narrativas por serem ambientadas toda a luz de velas, o filme tem um tom de cor interessante na pele dos personagens e nas cenas, permitindo a fotografia brincar com as luzes, com as sombras. Vemos isso em cenas que, por exemplo, que os livros são lançados por Kardec, os livros estão bem iluminados, contrastando com o ambiente em meia-luz. Percebemos também que os representantes da igreja são sempre um pouco mais escuros. A luz estaria definindo um antagonismo. O antagonismo é aquele que rivaliza com o protagonista. Isso cria uma metáfora de que os livros trariam luzes à humanidade, tirando o velho mundo das trevas. Vemos também essas sombras no filme, quando ele mostra muitas pessoas morando na rua. Uma França que, mesmo sendo o berço do século das luzes, ainda vivia com a grande população na miséria. Situação que é bem colocada no roteiro com o professor Rivell, falando sobre a solidariedade. Nessa minha análise, eu acho que é um filme que pode ser visto por qualquer pessoa, longe de religião. O filme mostra um professor, um cientista, buscando respostas através de métodos de experimentação e pesquisa, que tem uma história muito inspiradora. É um filme cheio de mensagens, aprendizados, e algo que está ali nas entrelinhas, que parece que o filme tem muito mais assunto do que o que a gente vê ali. Há lacunas, palavras não ditas, que só uma pesquisa sobre a vida do professor pode responder. Um homem por trás do nome. Então, é um filme para ser visto, mas também para ser refletido, com todas essas metáforas, essas mensagens subliminares que tem ali. Então, é um filme bem interessante. Bom, essa foi a análise do nosso filme Kardec. Peço a você que se inscreva no canal, nos ajude aqui para a gente produzir mais e mais conteúdos. Sei que em breve vai ser lançado o filme do Divaldo e outros filmes. Então, a gente vai estar sempre fazendo essa análise de filmes. Se você quer algum filme para ser analisado o roteiro, coloque aqui nos comentários que a gente vai poder analisar. Então, inscreva-se no canal. O nosso canal é o Fenalma Arte. Inscreva-se que a gente vai poder estar sempre produzindo conteúdo. Até mais!